Fogueira digital, a gente se inspirou na fogueira tradicional, né? E o objetivo da fogueira tradicional é o conhecimento, é a luz. Então, o conhecimento, ele acende na escuridão. Mas quando a gente começa a conversar, começa a acender a verdadeira energia da fogueira. Cada um de nós vai alimentando a fogueira. Com o quê? Com o conhecimento. Com o conhecimento. Com o conhecimento. Com o conhecimento.